Em Magé, no Rio de Janeiro, o presidente Lula entregou 832 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida e anunciou a criação de um Instituto Federal de Educação na cidade até 2026. Dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Um apartamento novinho. Esta agora é a realidade de Celizé, que sonhava há anos com a casa própria. Mãe de três filhos, a cuidadora de idosos de Magé, no Rio de Janeiro, sempre morou de aluguel e conta que nunca foi fácil equilibrar as contas. Agora, aos 56 anos de idade, ela faz planos para uma vida nova, em um local seguro e dela. Minha realização é de um sonho de próspero, de prosperidade, de ter o meu cantinho. Onde eu estava, se você ver o horror do quintal, você vai cair para trás, entendeu? O novo endereço de Celizé é o residencial Lírio do Vale, que junto com o residencial Lotus, somam 832 apartamentos. Os conjuntos habitacionais na Baixada Fluminense foram construídos com recursos do Minha Casa Minha Vida. Um investimento total de 52,4 milhões de reais, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial do Ministério das Cidades. Nesse um ano, a gente trabalhou muito. A gente entregou casas pelo país todo, foram mais de 20 mil casas entregues. Nós retomamos mais de 22 mil obras que estavam completamente paralisadas, abandonadas. E no final do ano passado, a gente finalmente fez nosso processo de seleção para a contratação de novos empreendimentos habitacionais. Depois de cinco anos sem produzir nenhuma casa, nós voltamos, na semana passada, nós contratamos os primeiros empreendimentos do novo Minha Casa Minha Vida. Mais de 3.300 pessoas serão beneficiadas diretamente com os imóveis aqui em Magé. Entre as 832 famílias que vão morar no local, 587 participam do programa Bolsa Família ou do benefício de prestação continuada. E receberam os apartamentos por contratos de doação. A Prefeitura da cidade também vai conceder isenção de IPTU e ITBI a todos os moradores dos empreendimentos. Os residenciais estão próximos a 15 escolas e 20 postos de saúde. Os apartamentos possuem cerca de 44 metros quadrados e tem infraestrutura de água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem. A construção e a entrega dos imóveis estavam atrasadas desde 2017. E apenas no ano passado, o processo começou a ser desenrolado. No Brasil, você tem gente que tem carro que não precisa de carro. Você tem gente que tem carro que não precisa de transporte. Você tem gente que tem casa que não precisa de casa. Mas você tem uma parte da população que não tem carro, que não tem casa e que não tem sequer dinheiro para pagar aluguel. É dessa gente que o governo tem que tratar. É dessa gente que o governo tem que cuidar. O presidente ainda anunciou a criação de um instituto federal na região de Magé até 2026. Quero lhe avisar, prefeito, que até 2026 você vai ter aqui em Magé o Instituto Federal para você formar esses meninos dentro de Magé. E estou dizendo isso para você, porque eu quero vir aqui inaugurar o Instituto. Quero vir aqui. Eu quero voltar a Magé para inaugurar esse Instituto. Além do Rio de Janeiro, famílias de outros três estados também receberam a chave da casa própria, nesta terça-feira. Foram entregues 200 unidades habitacionais em Paracatu, Minas Gerais, 152 unidades no município baiano de Euclides da Cunha e 144 imóveis em Santo Antônio de Posse, no estado de São Paulo. As entregas das unidades habitacionais nos quatro estados foram simultâneas.